E vamos passar para o pé de dança e o tema é rumba. Ensaiaram? Ora, rumba na cana que chá. Vamos chamar os bailarinos da Sociedade Alunos da Polo para vos ajudarem e, olha, boa sorte. Rumbem bem, rumbem bem. Vamos embora. Rumba na cana. 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 E acho que são vocês, são aqui o público presente no auditório do Seporo Algesio da Fundo que vão votar. O que é que eles merecem? Pateada, risos, palmas, o que é que eles merecem? Obrigado.